E aí, tranquilão? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico, determinantes, é isso mesmo, vamos falar das propriedades dos determinantes. Assuntozinho suave, determinante é bacana, matriz também não tem lá tantos problemas, a gente só precisa ver as recrinhas, mas assim, determinante, valor da matriz, vamos trabalhar no que a gente precisa, as propriedades, tá certo? Vamos ver aqui o que temos por. Determinante de uma matriz transposta, o que eu preciso saber? Que ele é igual ao determinante da matriz original. A matriz transposta, o determinante é igual ao determinante da matriz original. Vejamos na prática, tá certo? Lá cá está a minha matriz 7, 18, 4, 13. Diagonal principal, 7 vezes 13 dá 91, 1, não é isso? Menos 4 vezes 18, observe, diagonal principal, menos diagonal secundária, 72, quero fazer um total de, ó, que belezinha, 19. Esse da matriz original. Vamos à matriz transposta, que você lembra, é a troca da linha pela coluna, de forma ordenada, a primeira linha vira a primeira coluna, então 7, 18, virou 7, 18. A segunda linha vira a segunda coluna, 4, 13, 4, 13. Mas se você olhar na prática, não mudou nada, porque eu vou ter 7 vezes 13, 91, menos, veja lá, 18 vezes 4, 72, perfazendo 19. Portanto, os determinantes são exatamente iguais, atendendo a regra que nós acabamos de ver. Tranquilo, suave na paz do Senhor. Veja aqui, é da hora. Depois, seguindo aqui nos nossos trabalhos, vamos falar da matriz com fila nula, o determinante de uma matriz com fila nula. O que é fila nula? Fila zero. Professor, o que é fila? Meu Deus! É a linha ou a coluna? A linha ou a coluna? Qualquer das filas, se for nula, o determinante da matriz será igual a zero. Ou nulo também. Olha aqui, exemplo, 2, 7, 0, 0. Quando você multiplicar 2 vezes 0, 0, menos, 7 vezes 0, 0. E 0 menos 0, 0. Acabou. Só isso. Bem de boa. Bem de querido. Na paz do Senhor. Ah, que beleza. Matriz com filas paralelas iguais. O que é que eu vou fazer? Presta atenção. O determinante também vai ser igual a zero. Oh, professor. Se as filas paralelas forem iguais, o determinante é igual a zero? Sim. Oh, 4, 10, 4, 10. São iguais. As linhas são iguais. Ah, professor, mas as colunas não são. Pois é, por isso que eu falo filas. Não falo linhas. Eu não falo colunas. Não falo filas. Então, 4, 10, 4, 10. É igual. Aí quando eu faço diagonal principal, 4 vezes 10, 40. Menos 4 vezes 10, 40. Zero. Que foi o que tinha sido dito. Dava zero. Oh, que belezinha. É novo. Só seguindo a regra. Só seguindo o padrão. Beleza? Vamos para frente ali que tem mais. Agora, matriz com filas proporcionais. Determinante de uma matriz com filas paralelas. Filas paralelas. Ah, paralelas. Aquelas que não se encontram. É verdade. Proporcionais. O que são... O que são proporcionais? Se você olhar aqui, olha na matriz original. 4, 10, 8, 20. Se você olhar a proporção de 2. 4 vezes 2, 8. 10 vezes 2, 20. Então, tem uma proporção entre os valores das filas. No caso aqui, da linha. A primeira linha, se você multiplicar por 2, vira a segunda. 8, 20. 4, 10, 8, 20. E esse determinante vai ser igual a zero. De novo, professor? De novo. Veja, 4 vezes 20, 80. Menos 10 vezes 8, 80. E 80 menos 80 é zero. Está fazendo o que diz a regra. Quando as filas paralelas forem proporcionais, você tem um determinante igual a zero. Hum, que beleza, professor. Agora, o determinante com a matriz, que tem troca de filas. Troca de filas paralelas. Quando eu troco as filas de lugar. Não é isso? Quando eu troco as filas de lugar de uma matriz, o que vai acontecer com o determinante? O determinante vai ser o oposto. Olha lá. Vai ser negativo. O determinante da matriz é igual a menos o determinante da outra matriz. Quando eu troco as filas. Está certo? Veja. Agora, 4 vezes 7, 28, menos 10 vezes 2, 20, dando o quê? 8. Veja. E agora, 2 vezes 10, 20, menos 4 vezes 7, 28, dando menos 8. Professor, e qual o senhor trocou? Veja aqui, 4, 10, 2, 7. Eu troquei, ficou 2, 7, 4, 10. Quando eu trocar filas paralelas, de lugar, obviamente eu vou trocar de lugar, eu tenho o resultado como sendo o oposto, o resultado do determinante. Bem tranquilo? Bem de boa. Beleza? Continuamos. Olha aí agora. Matriz cuja fila foi multiplicada por uma constante. Cuja fila, só uma fila, foi multiplicada por uma constante. Determinante dessa matriz. Quando eu coloco aqui matriz, é que nós estamos falando do determinante dessa matriz. Não me vem. Ah, você não falou determinante. É, o determinante é para tudo. Propriedade dos determinantes. E aí, o determinante da matriz que teve uma das suas filas multiplicada por uma constante vai ser exatamente essa constante vezes o determinante da matriz original. Vejamos na prática. 7 vezes 13 é igual a 91, menos 4 vezes 18, 72, fazendo um determinante de 19. Agora, observe, observe que a segunda linha eu vou multiplicar por 2. Aqui, eu vou multiplicar por 2. Não aqui, na verdade, né? E o resultado vai aparecer aqui embaixo, 7, 18, 8, 26. Está vendo? 7, 18, 8, 26. Agora, quanto dá esse determinante? Vejamos. 7 vezes 26. Nada, nada. 181. Não, professor. 182. É verdade. E 18 vezes 8? Nada, nada. 144. E fazendo a conta da subtração, eu acho 38. Não, professor, está errado. Não, está certo. 4 mais 8, 12, sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8, 18. 1, 181. Agora, observe, de 19 para 38, foi vezes 2, que é o vezes 2 que está aqui. Então, o determinante da nova matriz tem o seu valor multiplicado pela constante que multiplicou a fila da matriz original. Calculou o determinante da matriz original, multiplica pela constante que foi multiplicada na fila, e você acha o determinante da nova matriz. Bem facinho, bem de boa. Se você ver essa situação, rapidamente você resolve o seu problema. Certo? Tranquilão, né? Vamos aqui agora adiante falar de que da matriz que é multiplicada toda ela por uma constante. Agora, toda a matriz é multiplicada por uma constante. Não só mais a fila, tá certo? Não só mais uma fila, seja linha ou seja coluna. Agora, quando toda a matriz é multiplicada por uma constante. Professor, quando o senhor faz os exemplos das filas, o senhor sempre só multiplica uma linha. Meu Deus, então faz uma multiplicando a coluna, vai dar no mesmo. Tá certo? Não vai mudar nada. Fila significa linha ou coluna. Eu fiz com as linhas, não tem problema, você pode fazer com a coluna, dá no mesmo. Agora, quando toda a matriz é multiplicada por uma constante, tem uma diferença sim. O determinante da matriz multiplicada por uma constante é a constante elevada à ordem da matriz. Olha que beleza! A constante que eu multipliquei a matriz vai ficar elevada à ordem da matriz. Esse N é a ordem da matriz. É, por isso que eu tenho que ver lá qual a ordem da matriz. Vezes o determinante da matriz original. Professor, vamos lá ver se dá certo. Vamos! 7 vezes 13, 91. Menos 4 vezes 18. Professor, o senhor usa o mesmo exemplo. Sim. É só você saber na hora de aplicar na prova. Não precisa botar matrizes diferentes. O que você tem que saber é a regra. Tá certo? Portanto, não precisa se preocupar com muita coisa. É só prestar atenção na regra. Regra. 19. Agora eu multipliquei toda a matriz por 2. Veja, 7 virou 14, 18, 36, 4, 8, 13, 26. Vamos fazer o determinante. Meu Deus, professor. 14 vezes 7 dá 390 menos 26. Bom, 390 menos 26 dá 364. Se eu não estiver enganado. 364. Não é isso? Se você multiplicar, 260 mais 104. 364. Menos 8 vezes 36. Nossa, professor. Que conta difícil. Não é. 288. 240 mais 48. 288. Nossa, professor. É rápido, né? Pois é. Dando um resultado de? 14 menos 8 dá 6. Ficou 5. 15 menos 8 dá 7. 76. Aí, quando você analisar de 19 para 76, se você bem prestar atenção, por quanto eu multipliquei a matriz? Eu multipliquei por 2. Então, aqui ficou vezes 2. E qual a ordem da matriz? A ordem da matriz é 2 por 2. 2 elevado a 2. Isto nada mais é do que 4. Quanto é 19 vezes 4? 19 vezes 4 dá 76. Então, se você olhar e prestar atenção, lembrando, eu estou dando exemplo só para você se ligar na regra. K, 2, a constante. N, 2, a ordem. 2 elevado a 2 é 4. E 19 vezes 4 dá 76. Quando eu calculei os determinantes, o determinante da matriz original é 19 vezes 4, 76, que é o determinante da matriz multiplicada. Toda ela por uma constante. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Só você querer fazer. Só você prestar atenção. Beleza? Vamos adiante agora ali. Falar do determinante do produto de matrizes. Produto de matrizes. Quando eu multiplicar duas matrizes, o determinante dessa matriz produto é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. 1? É isso mesmo. Veja. 1 vezes 7 é 7. Menos 2 vezes 4 dá 8, que dá menos 1. Agora a matriz B, 10 vezes 8, 80. 6 vezes 13 dá 78. É isso? E aí, quando eu fizer, dá 2. E quando eu multiplicar, menos 1 vezes 2, eu acho como resultado, menos 2. Isto, multiplicando o determinante de A vezes o determinante de B. Cá está. Agora eu vou com a matriz produto. A vezes B. Eu não vou calcular para você a matriz produto. Ela já está aqui. Você sabe que multiplica ordenadamente linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, para achar. Você sabe as condições de existência do produto de matrizes e como calcular esse produto. Não estamos aqui para fazer o produto. Já com a matriz pronta, vamos calcular. 22 vezes 108. Meu Deus, professor. Dá 1.080, 2.160 com 216. Não é isso? 2.160 com 216. Ou seja, dá 2.376. Oh, que beleza. Menos. Espero que eu não tenha errado na multiplicação. Professor, o que o senhor fez? Eu multipliquei 108 por 20, que dá 2.160. Multipliquei 108 por 2, que dá 216. 2.160 com 216. 6, 7, 3, 2. Está lá. Só isso que eu fiz. Está boada. Está boada. Está boada. E agora, 29 vezes 82. Agora o senhor vai errar. Não vou. Sabe por quê? Porque 29 vezes 82 dá 2.378. Como que o senhor sabe, professor? Assim, eu faço 82 vezes 30, que não é muito difícil. É 2.460. E como é 29, eu tiro 82. Porque eu fiz vezes 30, mas é só 29. Então eu tiro uma unidade do 82. Dá 8. Sobra 15, dá 7. Sobra 3, 3. Sobra 2. 2.378. Só você fazer a tabuada. Está certo? Só você fazer a tabuada. E a conta? Quando eu fizer, nada, nada. Menos 2. Observe. Oh! Menos 2. O determinante da matriz produto é igual ao determinante das matrizes multiplicadas. Determinante de A é menos 1. Determinante de B é 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. A matriz A vezes B gera essa matriz 22, 29, 82, 68. Professor, eu só fiz uma matriz grande. Não tem problema. Você vai achar o resultado igual. E aí, 2.376 menos 2.378? Menos 2. Tranquilão, né? É só aplicar a regra. Beleza? Continuamos. Olha aí, ó. Agora, determinante da matriz inversa. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Essa matriz aqui, B, é a matriz inversa, tá? E o determinante de B, dessa matriz inversa, é 1 sobre o determinante de A. Ai, professor, não entendi nada. Presta atenção. A, 2 por 2, 2, 1, 4, 3. Se eu calcular o determinante, eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 4 vezes 1, 4, que dá 2. Se o determinante de A é igual a 2, agora vamos calcular o determinante de B, só para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. 3 vezes 2, 3 sobre 2 vezes 1 é igual a 3 sobre 2, menos, aí, 2 vezes 1 sobre 2, olha lá, ó. 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Quando eu fizer essa conta, você diz, nossa, é fração. É, não tem problema. 2, 3 menos 2, 1 sobre 2. Observe. Se o determinante de A é 2, o determinante de B, que é a matriz inversa, é 1 sobre 2. Olha aqui, olha a referência à fórmula. Se o determinante de A é 2, o determinante de B é 1 sobre 2. é 1 sobre o determinante de A, 1 sobre 2. Viu aí? Bem filézinho, bem de boa, sem maiores problemas. Tá certo? Só na tranquilidade, só no sossego, só para você garantir. Tá certo? Aí nós vimos aí 9 propriedades, bem tranquilas, bem de boas. Agora, vamos praticar em cima dessas propriedades para a gente ver como isso aparece nas questões. Beleza? Então acompanha comigo aí na tela para a gente resolver as questões. Olha lá, a primeira questão já. ela diz assim, seja A uma matriz 3 por 3, se liga na ordem da matriz. Sabendo que o determinante de A é igual a 2, isto é, det de A é igual a 2, ele quer os valores para o determinante de 2A elevado a menos 1 e o determinante de 2A elevado a 2. Certo? Vejamos. Eu quero 2A elevado a menos 1. Olha a sutil diferença, e eu vou dar uma apagada aqui para você perceber. Olha a sutil diferença dessa informação. Aqui, o elevado está dentro, aqui, o elevado está fora. Tá certo? Quando o elevado está dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer a potência. Quando o elevado está fora, primeiro eu faço o parêntese. Nossa, professor, não tinha me apercebido dessa ideia. Pois é, elevado a menos 1 é a matriz inversa. Se o determinante de A é igual a 2, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre 2. Guarda. Aí eu já fiz o determinante da inversa. Agora, vezes 2. Aí eu aprendi que o determinante de uma matriz multiplicada por uma constante é o quê? É essa constante elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Beleza? Então, vejamos. A constante é 2. A ordem da matriz é 3. E o determinante é 2. Não é isso? E o determinante é 2. Ah, professor. Mas o senhor já tinha usado aqui 1 sobre 2 para fazer o A menos 1. Isto mesmo. Então, aqui, eu passei o dedo pensando que eu ia apagar. o que você vai fazer? Aqui você tem que se ligar nesses detalhezinhos aqui. Você tem que se ligar nesses detalhezinhos aqui. O menos 1 que você calculou para o A está aqui e a aplicação. Só que esse det de A é o A menos 1. Se liga na ideia porque o A está elevado a menos 1. Então, 2 elevado a 3 a ordem da matriz é 3 vezes 1 sobre 2. Aí, eu tenho 2 elevado a 3 dá 8 vezes 1 sobre 2 que dá 4. Então, esse primeiro determinante eu achei 4. Aí, você pensa assim. Bom, na letra A tem 4 na letra D tem 4. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que é uma das duas. Eu preciso fazer o outro. Primeiro, o que eu vou fazer? Calcular o determinante de 2A usando o quê? usando a mesma fórmula. Qual fórmula, professor? Essa aqui. Essa aqui. Só que agora não é mais A a menos 1. É só A normal. Aí, você risca. Nossa, professor, está fazendo uma bagunça aí. Não, não estou fazendo bagunça nenhuma. Estou calculando. Aí, você vai lá. 2 elevado a 3. Já estou na segunda. No segundo determinante. Já estou nesse aqui. 2 elevado a 3 vezes o determinante da matriz que é 2. Ou seja, isso dá 16. Por quê? Porque é 8 vezes 2. E 8 vezes 2 é 16. Agora, isso está elevado a 2. E isso elevado a 2 é 256. Bingo! Eu achei o segundo. 256 está aqui. Portanto, o gabarito dessa questão é a alternativa de letra A. Aqui, dois detalhes. Você tem que prestar muita atenção. Dois detalhes. O primeiro detalhe é que quando você está trabalhando esse determinante, porque o menos 1 está dentro do parêntese, então é o determinante da matriz inversa, e aí você usa a fórmula e aplica para o determinante da matriz inversa, e o segundo, onde o expoente está fora do parêntese. Então, primeiro você calcula o determinante pela regra da propriedade, e depois disso que você aplica a potência. você tem que prestar atenção onde a potência se encontra. Isso é crucial para você resolver a questão direito e acertar. Senão, vai dar bosta. Beleza? Mas essa foi para a conta, está salvo. Qualquer coisa, você volta, faz de novo, presta atenção, olha as regras, as propriedades e vai dar certo. Próxima. Próxima diz assim, meu Deus, professor, o que o senhor fez comigo? Os elementos de uma matriz X são representados genericamente por X e J, onde I representa a linha e J a coluna, e as quais os elementos de J pertencem. Os valores assumidos pelos elementos da matriz A são, vamos lá, vamos fazer essa matriz A, 1, X, menos 3. Depois é o 2, o 1, e o X. Depois é o A, o 0, e o 1. de modo análogo, os elementos assumidos pela matriz B, vejamos a matriz B. A matriz B é 2, 1 e X, depois eu tenho 1, X, menos 3, depois eu tenho A, 0 e 1. Olha que belezinha. Sabendo-se que o determinante da matriz inversa de A, olha que bosta, o cara mistura as coisas, determinante da matriz inversa de A é igual a 1 sétimo, então a soma entre os determinantes da matriz transposta de A e da matriz B. Nossa, que maldade, professor, que ele fez! Pois é, vem comigo aqui no quadro que a gente vai resolver esse biólogo. Ele disse que o determinante da inversa de A é 1 sétimo. Deixa eu melhorar aqui esse 7. Ele disse que esse determinante é um sétimo. Mas eu aprendi que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da normal. Então, se você fizer a mínima associação, você achou que o determinante de A é igual a 7. Já foi. Aí ele pediu o determinante da transposta. Pela regra, nós sabemos que é 7. o determinante da matriz é igual ao determinante da sua transposta. Não muda nada. Então, eu já tenho o determinante da transposta de A. Reserva. Agora, ele pediu o determinante de B e você está a pensar meu Deus, eu tenho que fazer regra de Sarris. É uma bosta. Não é. Olha na tela o que eu vou te mostrar. Vai na tela. Olha na tela. Se liga. Está na pincel vermelho? Está. aqui. 1x menos 3. 2, 1x. Agora aqui. 2, 1x. 1x menos 3. Ah, professor! Ele trocou as linhas de lugar. Isso mesmo. Ele trocou as linhas. A última linha é igualzinha. Ou seja, as matrizes só tiveram linhas trocadas. Não é isso? E eu aprendi. E eu aprendi. se liga. Vou grifar. Vou grifar aqui a parada. Aqui. Está aqui. Vamos pegar outra cor de marca texto. Bonitinho. Um azul piscina. Não, não combina. Azul piscina não combina porque a minha palavra ali é em azul também. Vamos pegar um verde. é marca texto animal. Que beleza. Que belezinha. Aqui, ó. 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 Trocou de lugar. Não trocou? Se queridão? Pois é. Olha para mim de novo. Olha para mim de novo. Trocou de lugar. Eu aprendi que o determinante quando a matriz troca de lugar é menos o determinante da outra. Que beleza. Isso é propriedade. Isso é propriedade. Então, se o determinante de A é 7, o determinante de B é menos 7. Ó. Que belezinha. Acabou o meu trabalho. Ele quer agora que eu some. Está lá dizendo transposta de A mais B. eu vou pegar 7 mais menos 7. E quando eu fizer 7 mais menos 7, isso dá 0. Pronto. Resolvi o meu problema. Nossa, professor. Que maldade da banca. Não. Maldade não. A banca usou várias propriedades. Primeiro, ela te falou da transposta. Da transposta não. Da inversa. Pela inversa, você acha o determinante da matriz normal. Aí ele pediu da transposta, que é igual da matriz normal. Aí ele pediu de B. Aí no de B, se você olhar a matriz A e a matriz B, você vê que só tem uma troca de linhas. E eu aprendi que na troca de linhas o determinante da matriz B fica menos da matriz A. Achei. Depois somando, resolvi o meu problema. Só isso. Professor, não fala só isso. É verdade. Não vou falar só isso. É isso. Tá? Dá trabalho. Mas você consegue fazer. Só prestar atenção. Beleza? Volta na tela e vamos marcar a alternativa correta. a alternativa correta é a alternativa da letra E. Marquei, inclusive, com marca-texto para você não perder. Vamos à próxima. A próxima diz assim, e deixa eu tirar do marca-texto para a caneta. Duas matrizes P e Q são quadradas de ordem 3. Tais que, determinante de P é igual a K e determinante de Q é igual a K². Qual determinante de 2P K²? vezes K². Bom, K² é K vezes K. Deixa eu melhorar esse pincel, né? Está muito feio. Vamos apagar e usar um pincel mais decentinho. K vezes K é igual a K². Eu aprendi que o determinante na multiplicação de matrizes é só fazer o determinante de uma vezes o determinante Nossa, que letra, professor! Da outra. Então, K² vezes K² é K⁴. Reserva. Esse aqui, K², você já fez. É K⁴. Agora, você tem que fazer o de 2P. Aí, eu aprendi, lembra-te que quando toda a matriz é multiplicada por uma constante é a constante elevada à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Pronto. A constante é 2, a ordem da matriz é 3 e o determinante de A é K. Quando eu fizer, eu vou ter 8K. Agora, ele quer que eu junte esse 8K com esse K⁴ numa, deixa eu apagar aqui só para te mostrar, numa multiplicação. Olha aqui, uma multiplicação. então, é só você multiplicar 8K vezes K⁴. E isso vai dar e permitam 8K⁵. Porque quando eu multiplico bases iguais, eu somo os expoentes e quando o expoente não aparece, ele é 1. Pronto. 8K⁵ é a letra B e a letra B é a nossa resposta. Mais uma vez, só usando propriedades, não é isso? Porque quando eu multiplico matrizes, é só multiplicar os determinantes. Multiplicando K², K², K⁴. Beleza? Filazão, dá uma olhadinha para mim. Dá trabalho. Acredite. Dá trabalho. Isso eu sei. Mas você consegue fazer. E as propriedades não são as piores propriedades do mundo. Tá certo? É só você se ligar, é só você prestar atenção e fatalmente você vai acertar as questões que você precisa. Vai passar no concurso que você quer e vai ser feliz para sempre como no Conta de Fadas. Beleza? Onde eu sou o Corcunda de Notre Dame. Bonitinho e gente boa. Tamo junto, fica com Deus e vamos nessa.